E já estão na cadeia de Penápolis os três homens suspeitos de participar de um assassinato e também de uma tentativa de homicídio em Bilac neste fim de semana. As informações ao vivo que traz pra gente é o repórter Lucas Carvalho. Oi Lucas, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, de acordo com a polícia, Sogro e Genro estavam pescando numa lagoa da zona rural do município quando foram alvejados por tiros de espingarda. O homem mais velho, de 51 anos de idade, ele foi atingido na cabeça. Foi socorrido em estado grave, está internado na Santa Casa de Arasatuba, onde deve passar por uma cirurgia. Já a outra vítima, de 30 anos, levou um tiro no peito e morreu na hora. O autor desses crimes, Casa Grande, disse que estava indo caçar, mas que quando viu esses dois homens, atirou, porque teria aí uma rixa, uma desavença com essas duas vítimas. Esse homem, esse autor, o suspeito e outras duas pessoas que ajudaram na fuga dele, foram presos em flagrante e já estão na cadeia de Penápolis, Casa Grande. Lucas, essa não foi a única morte aqui na região, né? Arasatuba teve mais um assassinato, não é mesmo? É, Casa Grande, foi aí um fim de semana bastante violento na região, né? Ontem à noite, um rapaz de 20 anos de idade foi assassinado a tiros no bairro Abílio Mendes, aqui em Arasatuba. De acordo com a polícia, ele estava no cruzamento de uma rua, quando, de repente, chegaram dois homens numa moto e efetuaram esses disparos. Dois tiros atingiram o rosto da vítima, que foi socorrida, foi levada para a Santa Casa de Arasatuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. Até agora, ninguém foi preso, Casa Grande. Tá certo, Lucas. Obrigado pela sua participação e até já. Tchau.